Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, eu tô vindo aqui pra dar notícia muito boa A calça gelical vai ser dada de graça por login É uma novidade muito top aí, saiu de última hora Então eu vim trazer um vídeo rapidão pra contar pra vocês Mas antes disso, os créditos pra isso aí que foi quem viu isso aí Foi o Vini, é um charameu, o crédito tá aí na descrição E também na thumbnail eu peguei uma parte do vídeo lá do casal de nerd Vai tá aí na descrição, no comentário fixado, eu devo esquecer de botar na descrição Mas bora lá, vai tá aparecendo o print pra vocês aí Que lá no servidor já chegou em dois servidores, se não me engano foi dos Estados Unidos e da Indonésia Nesses dois servidores, aqueles prêmios de login normais que chegam pra todo mundo de 30 dias Então, um dos prêmios é a calça elegante que é a calça angelical galera Por 20 dias de login direto você vai tá ganhando ela de graça E normalmente esse prêmio de login chega pra todos os servidores É uma coisa meio que padronizada em entregar a arena E deve tá atualizando o nosso prêmio de login logo, logo Se chegar aí pro Brasil também vai ser incrível, é uma calça muito rara Ela vai perder essa raridade, mas é uma calça que tem um valor assim Bem maneiro, não em dinheiro, mas sei lá, sentimental, um negócio assim Vocês entenderam, mas comenta aí o que você acha sobre isso E era só isso aí, valeu! E aí E aí E aí